Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francisco Rizzer e no vídeo de hoje eu estou trazendo aí uma receita simples, barata e muito rápida para você aí aprender a fazer um limpador de vidro, sabe? Aquele tipo do mercado mesmo, só que muito mais barato, muito mais econômico e sem dúvidas com materiais que você utiliza no dia a dia aí. E é bem simples, fácil e rápido, você vai adorar sem dúvidas essa receita. Mas antes eu quero convidar você caso ainda não seja inscrito ou inscrito aqui no canal, a gente vai clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para receber as novidades do canal em primeira mão que são dicas, tutoriais, passo a passo e muito mais receitinhas caseiras e muito mais para você aí. Também não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais já de uma vez. Siga também o canal nas redes sociais, arroba ensinacomo, tudo junto. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo já com toda a sua família. Chega de relação, vamos aos materiais necessários para fazer o nosso limpador de vidros aí passo a passo. Só lembrando que essa receita de hoje eu vou fazer em pequena quantidade porque eu vou utilizar somente essa garrafinha pequena mesmo. Então eu não vou fazer em grande quantidade, mas eu vou deixar a receita completa aqui embaixo para se você quiser fazer em grande quantidade, mais quantidades aí, você já vai ter receita completa já com base nisso. Mas hoje, igual eu falei, vou fazer só a quantidade para essa garrafinha aqui. Então é bem simples mesmo, rápido, é só mesmo para ilustrar para você. Então a gente vai precisar, eu anotei aqui a receita porque essa receita eu acabei fazendo no dia a dia sem querer e deu certo. A gente vai precisar de partes iguais, por isso que eu falei que se você for fazer em maior quantidade você vai ter que dosar e medir na quantidade certa, mas eu vou deixar aqui embaixo uma base para você de mais ou menos uma quantidade para você fazer a partir de um litro para cima. Então aí depois você vai fazer os cálculos aí certinhos e vai entender melhor. A gente vai utilizar partes iguais de água e álcool, tá? Então se você for fazer aí em maior quantidade você vai entender depois certinho porque eu vou te dar mais ou menos os passos aqui. Vai utilizar 100ml também de vinagre, de álcool ou limão. O de maçã não fica tão interessante assim quanto os outros, mas o de limão e o de álcool dá bem certo também. O de arroz também até que dá certo, tá? Então um desses três aí seriam mais recomendados, mas se você tiver só o de maçã, vai o de maçã, de gentil, qualquer um que você tiver mesmo. A gente vai utilizar uma colher de sopa de sabonete ralado ou uma colher de sopa de sabão em pó. Daqui a pouco eu vou explicar como você vai fazer esse processo de sabão em pó e do sabonete para ficar fácil aí. E também a gente vai utilizar uma colher de sopa de detergente. A gente vai precisar de um pote, no caso de um sprayzinho desse aqui, essa embalagem bem econômica ou a que você tiver acesso em casa. Vai utilizar também o nosso tradicional, a nossa tradicional dupla, que é o pote plástico, que eu sempre uso nos vídeos. Uma colher de sopa para mistura. Vai utilizar a água, igual eu falei. E eu vou deixar a receita completa aqui embaixo, mas basicamente é isso. Partes iguais de álcool e água. Uma colher de sopa de sabonete ralado ou uma colher de sopa de sabão em pó, que eu vou explicar como fazer certinho. E uma colher de sopa de detergente, qualquer um. Eu vou mostrar agora o passo a passo para você aqui. E tem um outro item que eu esqueci. Uma telinha, uma peneirinha, tipo essa aqui, um voal ou algo assim do gênero. Ela é bem fininha. Aquela de cortina, que você tem aí acesso fácil em lojas de tecido, por aí vai. Então é bem barato você encontrar. Aqui na minha cidade eu encontrei, se não me engano, foi 11 e pouco metros, mas vem bastante coisa. Dá para você fazer bastante coisa. E eu acredito que isso aqui seja uma peneirinha boa, porque está vendo a trama? Ela é bem fininha mesmo. Então é o ideal para você fazer essa receita e outras receitas. Porque a gente vai ter que peneirar e você vai entender no próximo passo. Eu vou mostrar os ingredientes que você vai precisar primeiro, que é a nossa garrafinha, igual falei, que a gente vai utilizar depois no final. O nosso vinagre, qual que é vinagre? Mas esse que eu falei, ou de álcool ou de limão, são os mais indicados. Aqui o meu está no fim. A gente vai utilizar também água, igual falei, a quantidade que você quiser. Sabão em pó ou sabonete. Eu vou explicar o passo dos dois. Então aguada aí, porque você vai entender. Detergente, qualquer detergente. E um pote plástico, ou qualquer pote que você tiver, e uma colher para a gente fazer a mistura. Primeiro, eu vou colocar aqui o nosso potinho. Vou reservar os ingredientes. E já vou explicar o passo do sabão e pó e o detergente, para você entender melhor. Resumindo, uma história que eu tenho para falar para você é o seguinte. Se você for utilizar o sabonete, a melhor coisa que você vai fazer é o que? Ralar o sabonete, colocar ele no potinho que você for fazer a mistura, e adicionar a quantidade de 100ml de água, ou a quantidade que você for utilizar de água na mistura. Por que que eu digo? Porque ela tem que estar quente, tá, essa água. Cuidado para você não se queimar aí. Ela tem que estar quente não muito, mas ela tem que estar levemente quente para derreter o sabonete. Então a gente vai utilizar uma colher de sopa de sabonete ralado. Você vai ralar e vai tirar apenas uma colher de sopa, né, desse sabonete ralado. Vai colocar na água quente, vai misturar até dissolver, sem, não mistura muito forte não, para não dar muita espuma, tá? Mas mistura bem para diluir por completo o sabonete. A mesma coisa você vai fazer, se você for utilizar o sabão em pó. Você vai colocar uma colher de sopa de sabão em pó, tá, na água quente, no seu pote que você for fazer a mistura. Vai colocar, ó, vai espalhar bem assim no pote, e em seguida vai colocar a quantidade de água quente, no caso, ou pode ser fria também, mas a fria vai demorar mais. Eu vou utilizar a fria aqui para mostrar para você que dá certo também. Aqui eu tenho a quantidade de, como o meu potinho aqui, ele é 400ml só, então a gente vai utilizar uma quantidade de 200ml de álcool, que já está aqui dentro, não sei se dá para ver direito, ó, 400ml de álcool, já está ali dentro, mais 200ml, ó, não sei se vai, está pegando aí? Não sei se está pegando? 200ml. Tá, de... de água. Aqui a água está em temperatura ambiente. Coloquei o sabão em pó, vou colocar a água, ó, está vendo? Já coloco a água de uma vez, dou uma leve misturada, igual eu falei com vocês aí, com você aí. Misturo para diluir bastante, ó. Não posso misturar muito, senão vai dar essas espumas aqui, eu não quero isso, eu quero somente que dilua mesmo. Em seguida, eu vou colocar uma colher de sopa de detergente, qualquer detergente, qualquer marca, qualquer tipo mesmo, o importante é que seja um detergente aí, você utiliza no dia a dia, que você sabe que ele limpa, tá? Então eu vou utilizar uma colher de sopa desse detergente, ó, tá bom? Aqui, uma colher de sopa de detergente, vou misturar na nossa água, e agora, é, eu vou colocar 100ml de vinagre, qualquer vinagre, o meu aqui está no fim, eu vou colocar a quantidade que eu consegui, tá? Porque, eu não vou ter 100ml aqui, então eu vou colocar esse restinho aqui mesmo, tá bom? Então, você coloca aí a quantidade que você tiver acesso, o meu acabou, eu tenho que comprar. Porque o vinagre, eu já vou explicar daqui a pouco, é, mas ele praticamente limpa, e tira as bactérias, tudo que tem aí de ruim, ah, no vidro, na superfície que você for limpar. Bem, aqui já está, eu coloquei o vinagre, não coloquei ele todo, porque ainda tenho que fazer uma outra receita daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês, e está no final, o meu vinagre, igual eu acabei de falar, então eu não posso, nem gastar, até ir no mercado comprar, se Deus quiser um ou outro. Ó, ele vai espumar no primeiro momento, porque a gente tem aqui as reações químicas do sabão, com o vinagre, eu vou deixar aqui agir um pouquinho, vou dar um pause, para não ficar muito longo esse vídeo, tá, e vou deixar agir, até diluir para o completo, daqui a pouco eu mostro o próximo passo para você. Bem, já misturei aqui bastante, deu uma leve espuma, porque igual eu falei, entra em reação vinagre, com o sabão em pó, mas mesmo assim, você consegue ver no final, no fundinho, que ainda tem alguns pedacinhos de sabão em pó, por isso que eu falei, que você tem que utilizar uma peneirinha, ou então, usar aquele voal, né, voal de cortina, que você compra aí, para fazer cortina blackout, cortina de quarto, de cozinha, de sala, e é uma telinha, eu vou utilizar ele assim, tá, para me empineirar, só que eu vou ter que colocar aqui, vou transferir, desse aqui para o outro, como eu não estou tendo funil aqui, então vai ficar um pouco mais fácil, nessa parte, mas depois vai ficar mais difícil, só mostrar, aqui o tanto de sabão em pó, que fica no fundo, tá vendo, não sei se está dando para ver lá, e isso a gente não quer, porque senão vai entupir, a nossa, a válvula do spray, né, senão vai agarrar aqui, nesse bico, opa, nesse bico, e vai acabar entupindo, e eu não quero que entupie, então, estou aqui, e vai ficar nessa coloração, que é similar, àquele limpa vidros do mercado, eu vou pegar, opa, eu vou pegar o nosso, recipiente aqui, eu vou lavar aqui, e já volto, para tirar esse restante de sabão em pó, que na verdade, eu vou guardar ele ali, para me fazer uma receitinha, que eu tenho que mostrar para vocês, já volto, bem, eu dei mais ou menos, uma limpadinha rápida, ainda tem alguns restinhos, mas, igual eu estava explicando para você, é interessante você sempre pinerar, porque aqui, acaba passando, sabão em pó, ali está, livre, eu vou colocar o voal, vou pinerar, é meio difícil fazer isso, assim, vou pinerar, a nossa mistura, se você estiver fazendo com o sabonete, é bem provável, que não seja necessário, você fazer, essa, parte aqui, de coata, de coar, de pinerar, então, eu acredito, que se você derreter ele, o suficiente, diluir ele na água quente, ou morna, ele vai diluir para o completo, o sabão em pó, é mais difícil, que ele não, não dá uma diluída, assim, tão fácil, mas, eu acredito, que você vai conseguir fazer isso, com qualquer tipo de pinerinha, está aqui o sabão em pó, ficou aqui no, nosso voal, eu vou reservar ele, igual eu falei, eu não preciso jogar fora, porque eu posso utilizar para outra receita, está aqui o nosso sabão em pó, ainda ficam, alguns pozinhos, então, se você quiser pinerar, mais de uma vez, é interessante, é recomendado, agora, eu vou colocar no nosso copo, aqui de mistura, ou já transferir, no caso, direto para cá, se eu tiver um funil, só que como eu não estou com funil aqui, eu vou transferir, para o copo de mistura, que fica mais fácil, só que ele ainda está com o resto, de sabão em pó, então, eu vou ali lavar e já volto, bem, eu voltei, já lavei lá, mais ou menos, se você for fazer com o sabonete, fica a mesma coisa, só que, eu recomendo você utilizar, aquele sabonete azul, se você quiser ter o mesmo tom, do limpa vidros, mas isso não influencia nada, é só, se você quiser mesmo, que fique lá, que fique igual, ao limpa vidros, que você compra aí no mercado, estou com o meu, copo aqui de medidas limpo, eu vou peneirar mais uma vez, tá, porque, como eu falei para você, eu, prefiro assim, o sabão em pó está aqui, você pode reutilizar depois, se você quiser, eu vou peneirar só mesmo, para garantir, de que não vai entupir, o meu, o biquinho do meu, spray ali, para eu colocar mistura, tá, então, olha lá, fica, acaba ficando o restinho, de sabão em pó, que fica mesmo, tá, então não adianta, mas, você vai peneirando aí, que dá certo, já estou com a mistura aqui, olha, fica muito bonito, e o melhor, que funciona, aqui está o álcool, igual eu mostrei no início, para vocês, olha lá, o álcool, não sei se está dando para ver, mas tem álcool ali já, que é, a mesma metade de água, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de álcool, eu vou deixar aqui embaixo, a base para você fazer, agora com, um funil, o auxílio de um funil é melhor, para você colocar aqui, você transfere a mistura, aqui eu estou sem funil, então vai sem, funil mesmo, agora a concentração, para tentar não, molhar aqui, a mesa, opa, deu certo, ainda sobrou um pouquinho, porque deu espuma, então, por isso que eu falei, toma cuidado aí, mas está aqui, o nosso, limpa vidro caseiro, tá, vou colocar aqui o bico, e, vou mostrar para você, está azul, não está pegando muito bem na câmera, mas está azul, e é uma quantidade boa, você dá uma chacolhadinha, para misturar o álcool, com essa mistura, que a gente fez, e agora, vou mostrar para você aí, a aplicação, desse limpa vidro, como funciona, incrivelmente, bem, vocês sabem, que quando, você sabe aí, que quando eu faço, uma receita aqui, é uma receita, para ser realmente, lucrável, ou seja, você tem um, um gasto menor, aí, com material de limpeza, ou seja, para ser econômica, falando assim, rápido, e também, para funcionar, porque não adianta, passar uma receita aqui, que todo mundo faz, que todo mundo está usando, e que não funciona, então, essa aí, você pode ver, está vendo, esse vidro, está completamente manchado, tá, e, eu vim justamente, mostrar aqui, para você ver, que é para limpeza pesada, então, essa mistura, que a gente acabou de fazer, é para limpeza pesada, vou dar uma, no, no bico aqui, ajustado em stream, vou dar uma, leve aplicação, aqui, uma leve aplicada, está vendo, apliquei aqui, nessa área, eu nem preciso fazer esforço, aí, agora, você vem aqui, com um pano, ou um papel, ou toalha, papel de limpeza, só tirar aqui, peraí, estou usando, papel higiênico, que eu uso aqui, para limpeza de impressora, então, qualquer papel, que você tiver dar, pano, papel toalha, o ideal, seria o pano de algodão, você vai passar, onde você fez, e olha lá, que lá é adesivo, está esse aqui, que está aqui, é adesivo, que está lá de fora, é uma fita adesiva, mas olha, a diferença, daqui, para cá, eu vou aplicar mais aqui, agora, com a câmera, mais de longe, para você ver, aplicar assim, para não voar muito, na câmera, é pequena quantidade, não precisa deixar, muito tempo não, você pega e já, passa, já sai, na hora, está bom, e olha só, aqui está saindo pedacinhos, do papel, porque igual eu falei, você tem que utilizar, um pano de algodão, um pano assim, e também, tem que passar, na parte de fora, aqui não está passando, na parte de fora, só na parte de dentro, está vendo, mas olha lá, dá até um brilho, um reflexo, vou mostrar agora, na outra parte, para você não achar, que eu estou falando mentira, vamos lá, bem, agora a gente está aqui, no banheiro, dá para você ver, que o espelho, geralmente, fica manchado, então, serve também, para o espelho, não é o mais recomendado, mas serve, o nosso misturo, está aqui, está bom, vou dar uma leve, deixa eu só acender a luz, aqui para facilitar, espera aí, um pouquinho, vamos lá, tem que aguardar, vou aguardar a luz acender, porque ela tem um sensor aqui, acendeu, mas o celular, não está querendo gravar, muito legal, mas vou lá, a nossa mistura, está aqui, vou dar uma leve, olha lá, assim, não precisa ser muita quantidade, está gente, é só a quantidade necessária, para a gente fazer a aplicação mesmo, para pegar aqui o papel, e já vou passar, direto onde a gente pôs a mistura, e olha a mágica, fica incrível, não dá mancha, não dá nada, você vai peneirar, não vai deixar nenhum risquinho, não vai nada, nada, vai deixar perfeito, olha só, a qualidade dessa imagem, fica incrível, e eu vou mostrar agora, em outro vidro, para você ver, está vendo no vidro desse box, olha só, está levemente manchado, vou dar uma leve, claro que está manchado, dos dois lados, porque é um box, então ele mancha fácil, mas olha, passei a mistura, olha lá, a diferença que já dá, é incrível, aqui está manchado, por dentro também, não tem como, eu vou fazer a limpeza completa, agora do box, só para mostrar, já dá para ver, que aqui, que estava manchado, igual aqui, aqui está manchado, aqui não está, fica incrível, vou mostrar em outro ambiente, para você, bem, você está vendo, que o vidro está manchado, eu vou dar uma aplicação, rápida agora, só para mostrar mesmo, e, vou novamente, passar o nosso, papel, para você ver, porque já está ficando, bem longo já, olha só, que novo que fica, esse, vidro, olha só o quanto, fica limpo, se você gostou, dessa receita, já sabe, deixe seu joinha, nesse vídeo, clica no botão, inscreva-se aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito, ou inscrita no canal, manda esse vídeo, também agora, para toda a sua família, e seus amigos, nas redes sociais, porque ajuda bastante, deixe seu like, igual eu falei, e não se esqueça, que essa receita aqui, é uma alternativa caseira, barata, faça por sua conta e risco, mas, você viu aí no vídeo, ficou até bem longo, porque eu queria mostrar, para você, que funciona realmente, tanto para, vidro que já está, com, até mesmo, aquelas manchas, mais pesadas, e é fácil, você aplica, já era, já funcionou, já funcionou, bem rápido e perfeito, então é isso, muito obrigado, pela sua atenção, compartilha muito, mas compartilha muito, muito mesmo, porque eu quero trazer, mais receitas como essa, para você, muito obrigado, pela sua atenção, até o próximo vídeo, eu sou Francisco José, abraços e tchau.